A convidada de hoje é a querida Dani, nutricionista, nutricionista funcional, que tem um olhar todo específico para a menopausa. Oi Dani! Oi, tudo bem? Tudo! Como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Eu tô super feliz, super realizada com o nosso curso, com o seu módulo bônus, então tá apaixonante, eu vi o vídeo, né, adorei. Gente, vocês não podem perder esse módulo, é assim, ainda não tá liberado não, tá? As pessoas que já entraram ainda não viram não. Vamos ver depois, a gente vai liberar depois. Pra dar aquele gostinho, né? Ela não tá lá. E aí, Dani? O que nós vamos falar pra esse povo hoje? É, e aí, o que será que elas querem saber, hein? Sobre alimentação, menopausa, perimenopausa... Se mandaram muitas perguntas? Algumas, algumas. Aqui a gente, eu acabei postando, acho que era umas seis da tarde, então não deu tempo de todo mundo ver, mas tem algumas perguntas legais. Então, vamos começar aí, o que a gente pode fazer, eu acho que é uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, pra diminuir os calores, os tágios fogachos. O que a gente pode fazer na alimentação pra ajudar isso? Tá. Então, só alimentação não é suficiente pros fogachos, né? Bom, você sabe melhor que eu. O grande negócio dos fogachos é que o estrogênio cai lá no pé e aí começa a dar esses calores. E aí, além de tudo que você faz, né, Bia, pra dar um up pra mulherada, toda a terapia de reposição, a gente tem alguns alimentos que são considerados estrogênicos. Ou seja, eles ajudam a dar uma melhorada, né, dar uma aumentar, assim, é como se eles imitassem, vai, é uma mímica, né? Como se eles imitassem o estrogênio e aí eles ajudam a diminuir esses sintomas desse estrogênio tão baixo como o fogacho. Então, eu gosto muito de, porque a gente fala em soja, mas por outro lado, dependendo da soja que você for comer, não é legal, né? Soja transgênica, enfim, tem algumas sojas que eu não curto muito. Então, eu sempre sugiro o edamame, sabe a soja verde? Que tem no restaurante japonês? Tem, sim. Então, o edamame, que é super gostoso. Alivia? Eu não sabia disso, não. Edamame alivia. Ajuda, né? Uma das coisas que podem ajudar. Então, o edamame ajuda e o tofu. E o tofu, na verdade, eu acho que as pessoas têm um pouco de tabu, né? Ai, tofu, aquela coisa sem gosto, sem graça, esquisita. Mas tem muita receita legal que dá pra fazer com tofu. Muita mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, dá pra fazer curry de tofu. Dá pra fazer snackzinho de tofu, pôr ele no forno com temperinho. Dá pra fazer ele mexidinho, que parece um ovo mexido, com curco, uma gergelim. Então, dá pra criar bastante com tofu. Você tem essas receitas que você dá, né, Udani? O quê? Você tem essas receitas, você dá essas receitas, não tem isso? Sim, sim. Inclusive, que a gente tava falando, eu vi você falando nos stories dos meus programas. Isso. Os meus programas têm, tem todas essas receitas. Depois a gente pode liberar uma pós-live, a gente libera uma pra você compartilhar aí com... É bom, gente. Acho que vai ser legal. E é bônus que não tem fim. É, a gente, eu mando, eu mando sim. Porque o tofu, realmente, a mulherada olha e fala, ai, que coisa sem graça, o que eu vou fazer com esse tofu? Mas ele dá pra ficar gostoso. Então, eu acho que vale a pena. Então, da soja, dessa turma da soja, eu gosto do edamame e do tofu. Agora, outra coisa que ajuda bastante, que é bem estrogênica, é a amora. A amora é bem legal. Tanto é que a gente coloca a amora no suplemento, né? Quando a gente faz suplemento pra dar um up, pra diminuir os fogachos, eu uso a amora, extrato de amora na suplementação. Mas, uma geleia de amora, ou pôr uma amora na... Bater um smoothie, né? Com amora, congelada. Ou pôr uma amora quando tá na época. Acho que agora tá na época, justo. Colocar a amora na salada de fruta. E outra coisa legal da amora é o chá da folha da amora. Não dá amora mesmo, mas você fazer o chá ou com a folha, ou com o galho. O galho e a folha da amora... Então, assim, só o galho e a folha da amora não tem gosto de nada. Tem gosto de planta. Então, é um chá evalto, é assim. Exato. E aí, existem umas lojas de chá que vendem blends, misturas de chá, a granel, que tem umas misturas legais com frutas, com outras ervas. E aí, mistura esse galho e a folha da amora junto. Então, meio que fica misturado ali no meio e você nem vai sentir o sabor, sabe? Então, pode ser legal também esses blends, essas misturas. Ou você misturar. Você pode fazer um chá de camomila, erva cidreira e o galhinho e a folha da amora. Vende a granel. Normalmente, vende a granel. É, então, isso já deixa mais prático, né? Mas me conta uma coisa. O açúcar, provavelmente, não é uma coisa que diminui o fogacho, né? Não. Na verdade, tem alguns alimentos que a gente tem que ficar longe. Porque sabe o que eu acho, Bia? Todo mundo é assim, né? Todo mundo quer saber o que eu como. O que eu como para emagrecer? O que eu como para acabar com a menopausa? O que eu como para dormir melhor? O que eu como para acabar fogacho? Agora, eu acho que mais importante do que eu como é o que eu não devo comer, né? Nossa, tem contato com isso. Essa é a pergunta, né? Tipo, o que eu não devo comer? O que vai me atrapalhar muito? Normalmente, o que atrapalha a gente, a vida toda, né? Mas nessa parte, nessa fase super hormonal nossa, assim, né? De bagunça hormonal. São os inflamatórios. Todos os alimentos que são considerados inflamatórios. Porque eles vão piorar esses sintomas todos. Gente, eu não gosto disso. Isso é assim, é para a vida. Saber o que são os alimentos inflamatórios, o que não pode. Então, fala aí, Dani. Porque isso aí é muito importante. É muito importante mesmo. Porque melhora a qualidade de vida absurdamente. Então, eliminar ou evitar, né? Assim, ao máximo. Eu sempre falo para os meus pacientes. Evita eles, assim, 90%. Deixa para um momento muito especial. Ou que você não tem saída, sabe? Tipo, ah, aniversário do meu filho, do meu neto. Poxa, aí tudo bem. Eu vou comer uma fatia de bolo do aniversário do meu neto. Não vou fazer uma feita. Mas deixa para esses momentos. No nosso dia a dia, o ideal é evitar, sim, o máximo que você puder. Então, quais são os alimentos inflamatórios que vão piorar nosso desequilíbrio hormonal e piorar todos esses sintomas? Açúcar. E aí, não é só o açúcar que você... Você vai falar, mas eu já tomo um cafezinho sem açúcar. Não coloco açúcar em nada. Nem no chá eu coloco açúcar. Mas o açúcar, além de ele estar misturado em preparações, tipo um pudim, um bolo, uma torta. Tem o açúcar escondido, que é o perigo. Que é o açúcar que pode estar nos ultraprocessados, por exemplo. Um ketchup sem açúcar. Ou um molho de tomate. Você compra... Ah, vou comprar esse molho de tomate pronto. E esses molhos de tomate prontos, muitos têm agora no rótulo, tipo, molho de tomate pronto caseiro. Caseirinho, tomatinho em pedaços. Só que muitos deles... Isso, por favor, do rio. Total. Então, muitos deles têm muito açúcar dentro, misturado. Então, esse açúcar adicionado, ele é pior de tudo, sabe? O açúcar adicionado, ele tá, hoje em dia, na água de coco de caixinha, suco de caixinha, no ketchup, que nem eu falei, molho de tomate. E alguns ultraprocessados, enlatados, empacotados. Coisas que você nem imagina que tem o açúcar adicionado, estão lá. Por isso que é muito importante a gente aprender a ler rótulo. Porque a mania é ler... Ai, quantas calorias? Quanto tem de proteína? Quanto tem de carboidrato? Na real, a gente precisa ler a lista de ingredientes. A lista de ingredientes tem os ingredientes na ordem decrescente. Então, do que tem mais dentro daquele pacote, diminuindo o que tem menos. Então, se a gente pega um, sei lá, um pacote ali, sei lá, de molho de tomate, e a gente tem o açúcar no primeiro, segundo, terceiro ingrediente, é sinal que tem muito açúcar, porque ele tá entre os três primeiros. Então, esse açúcar adicionado é numa quantidade absurda e a gente tem que evitar. O açúcar é um dos ingredientes inflamatórios. Existem vários, vou falar todos, tá? Tá, vamos o primeiro. Então, o segundo agora. Então, o primeiro é o açúcar. O segundo alimento mega inflamatório é o glúten. Então, apesar de parecer que é uma modinha, tipo, ai, não pode glúten, tá na moda, essa moda, ela veio pra ficar. Porque, assim, o glúten é uma proteína extremamente também inflamatória, tá? Pra quem já tem aquela hiperpermeabilidade intestinal, que eu falo bastante nos meus vídeos, que é quando as células intestinais estão mais afastadas umas das outras, e moléculas maiores passam do seu intestino pra sua corrente sanguínea, gerando uma inflamação crônica no seu organismo, o glúten, além de ele ser inflamatório, pra quem tá mais permeável, ele é um veneno, ele tem uma substância chamada zonulina dentro dele, que quando bate na parede intestinal, gera permeabilidade. Então, mesmo que você não estiver permeável, nas próximas duas horas que você comer o glúten, você passa a estar permeável. E aí, passa pra... Raríssimo é uma pessoa que não esteja com essa permeabilidade alterada. Exato. Pelo menos um paciente, assim, a maioria tem algum problema intestinal. Exato. Então, tem que partir do princípio que você tem problema intestinal, né? E aí, fazer o máximo pra ajudar o seu intestino. Mas, desculpa, eu te cortei. Porque, às vezes, você passa um problema longe dela, e não é. Provavelmente, você que tá assistindo a gente, você tem esse problema da permeabilidade que a Dani tá explicando. É super comum. É isso mesmo. Porque a gente não ouve falar, então a pessoa fala, ah, mas tá bom, mas eu não tenho essa permeabilidade, então não vai me afetar. Mas é mais comum do que a gente imagina mesmo. Mesmo. E, então, o glúten é outro. E onde tá o glúten? Trigo, cevada, malte? Então, ele tá bolo, pão, macarrão, torta, quiche, tudo que é feito com farinha de trigo. E ele tá na cerveja, tá? Também. E, sabe, até, sei lá, os ovos maltílios da vida, tem malte, então tem glúten lá dentro. Então, também é importante entender o que você tá colocando pra dentro e evitar o máximo que você puder o glúten, porque ele vai te inflamar e aí ele vai piorar esses sintomas todos de menopausa. Então, glúten, glúten e agora? Aí, eu vou falar assim, no excesso mesmo, tá? São alimentos que, em quantidade excessiva, são... Se você... Assim, duas coisas. Uma que é, em quantidade excessiva, são inflamatórios. E pra quem já tá inflamado, aí eu já tô inchada, com umas dores, falta de foco e concentração, dificuldade de memória, tem uma endometriose, uma doença autoimune, que são doenças inflamatórias, atrite, atrose... É, o hipo ou hiper, né? Que os corpos estão atacando a tireoide. Então, todo mundo que já tá inflamado, piora muito com leite derivado de vaca. Leite de vaca e derivado piora muito. Então, o leite e os derivados do leite, eles são inflamatórios. Pra quem não tá inflamado, de vez em quando, um pouco, tá tudo bem. O problema é que se você já tá inflamada, e aí você continuar comendo queijo, 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 toma leite, come um iogurte, mais queijo, isso vai piorar a sua ação, vai te deixar mais inflamada ainda. Então, também, o excesso do leite derivado, você sentir seu organismo, entender que aquilo é uma inflamação crônica, precisa evitar também. E outro peito é a carne vermelha. É, a gente já foi de açúcar, glúten, leite derivado, a carne vermelha. A carne vermelha também é inflamatória. Se você já tá inflamado, ela piora mais ainda. Se você tá com o intestino inflamado, ou constipação, ou muito solto, ou muitos gases, estufamento, dificuldade de digestão, refluxo, a carne vermelha também é mega inflamatória, e a gente também tem que evitar. Agora, sabe o que é mega inflamatório, e a gente não fala muito, mas todo mundo come? Tudo que é considerado toxina, tá? Tudo que o organismo não recebe como alimento. Sabe? Comida que não é comida de verdade. Então, o que é toxina pro nosso corpo? Corante, conservante, aromatizante, tudo que tá nos ultraprocessados, e adoçante artificial. Tem gente que come muito adoçante artificial. Coloca em todos os cafezinhos, em todos os chazinhos. E adoçante artificial, ele é mega inflamatório, porque o corpo não reconhece ele como alimento. Então, se o corpo não reconhece como alimento, ele reconhece como um, sabe, como toxina, como um invasor. E ele vai atacar. Me conta que coisa. São todos, todos os adoçantes? Quanto mais longe do natural, mais o corpo reconhece menos. Então, sucralose, aspartame, sacarina, lembra as gotinhas lá? Doce menor, né? Então, sacarina, sucralose, aspartame são os piores. Aí existem os que são mais naturais, que são feitos a partir de algo mais natural, como todos os xilitol, eritritol, tá? Todos esses óis aí da vida. E o... A estévia. Então, os menos piores são esses, estévia e o xilitol e o eritritol. Porém, quem já tem uma desbiose intestinal, quem já tem um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, quem já tem muitos gases, quem já tem muito estufamento, quem tá permeável, o xilitol e o eritritol vão cair muito mal. Porque eles fermentam. Quem tem candidíase, quem tem cândida, não pode se entupir de xilitol e eritritol, porque vai fermentar. E se fermentar, a cândida não vai embora. Porque, lembra, a cândida, ela não é vaginal, ela é intestinal. Ela só exterioriza pra vagina, mas a casa dela... Não é lembra, Dani. Ninguém sabe disso. Quando eu vou falar um negócio desse, não, tá vindo do seu intestino, para de comer tanto açúcar, diminui carboidrato pra melhorar a cândida, as pessoas abrem com o olho, assim, ó. Oi, né? Você tá com candidíase na vagina, é só, assim, um reflexo de como tá ruim do seu intestino. Exatamente. Candidíase de repetição, de repetição, gente, se não parar e mudar, vai ficar sempre emendando um creme, e vai sinal do outro. A cândida, eu trato muito a cândida, é incrível. E é engraçado, porque uma indica a outra pra mim. Dani, fulana me indicou, porque você acabou com a cândida dela. A cândida é um fungo extremamente, assim, ela é muito malandra. Porque todo mundo tem um pouco de cândida no intestino. É raro alguém que faz um exame, né? Aqui nas fezes, assim, exame normal, comum de fezes, acaba não aparecendo muito. Mas hoje em dia, que tem esses exames de microbioma, aparece bastante a cândida. Mas ok, se ela estiver bem quietinha, em pequena quantidade, sabe? No canto dela. O problema é que, se a gente tem um desequilíbrio da flora intestinal, toma um antibiótico, tem uma virose, se alimenta mal, e abre um espaço vazio ali no teu intestino, a cândida é oportunista. Ela fala, pessoal, vem, achei um espaço aí pra gente crescer, pra nossa família crescer. e ela vai e toma ali, faz casa, comida e roupa lavada. E aí, mudou o pH, diminuiu a imunidade, ela vai e aparece. E aí, Bia, você pode falar melhor até, essa questão, um dos sintomas de menopausa, pra algumas mulheres, são as infecções urinárias de repetição. Muitas têm a cândida como culpada, não? Sim, sim. Primeiro porque o epitélio urogenital, ele fica mais fino, né, por causa da ação de estrogênio, a gente fica com aquela membranazinha fininha, e diminui muito a nossa defesa. Muda o pH, muda o tipo de bactéria que tá frequentando aquele ambiente, a sua microbiota muda, e propicia muito a cândida, né? E aí, a bactéria tem muito mais, assim, destreza pra subir o canal, e fazer infecção urinária. Então, é bem comum nessa época de menopausa, a cândida atacar, a infecção urinária atacar. Aí, por isso, também melhora muito a reposição hormonal, porque você melhora o tônus, você melhora o epitélio, você melhora o tipo de microbiota que tá vivendo ali na vagina, então dá uma melhorada boa. A gente tem um módulo, além do módulo bônus seu, que fala muito sobre isso, a gente tem um módulo também só sobre intestino. O quanto é importante um tratamento bom, o que você pode fazer pra melhorar o seu intestino, porque o intestino é a alma do negócio, né? O mistério é tudo, né? É, nada funciona bem. Então, a gente tem um módulo só... Ele sai da saúde e da doença. Exatamente. Tem várias perguntinhas entrando aqui, posso ler algumas? Pode. Tá dizendo aqui, tem duas, umas que se completam. Se o intestino funciona bem, não precisa de probiótico. E a outra pessoa perguntou uma parecida, eu falei assim, Dani, explica, por favor, quando usar o probiótico e o prebiótico. Tá. Então, eu sempre, eu falo muito isso também pras minhas pacientes. O fato de você fazer cocô todo dia, não quer dizer que seu intestino está equilibrado. Não fazer então, aí danou-se. Mas de novo. Se você não faz todo dia, eu já posso te dar certeza que ele está desequilibrado. Se você vai no banheiro todo dia, depende... Pode ter que... Pode ter que não. Como é o seu cocô, sabe? Qual é o formato? Se você faz força, se você não faz força, se ele sai com um pedaço de comida, se ele não sai. Então, assim, a real, a real, que no estilo de vida que a gente leva, esse estilo de vida inflamatório, de estresse, de má alimentação, de falta de horário, de correria, que a gente não... Gente, a gente não tem tempo de tentar e fazer cocô, né? A gente esquece. Sim, é mãe então, nossa senhora. Nossa, faz com todos os filhos no banheiro e o cachorro junto, né? E quando a gente põe eles no carrinho, quando a gente não... Coitada. A gente também merece, mas é verdade. Nós mulheres, a gente ia ser estudada a parte, cara. Não é brincadeira. Essa semana, eu atendi uma paciente que só ia ao banheiro, tipo assim, cada 10 dias e se tomou esse saldo 46. Ai, gente, que desespero. Imagina a dor de barriga. Aí eu falei, olha só, eu não vou fazer nada antes da gente resolver esse problema intestinal. Não vou ficar chovendo no molhado, sabe? Não tento dar nada, porque na verdade não vê. Ou a gente resolve o problema intestinal, daí a gente segue a próxima etapa, ou não vai ter como. Então, a gente está nessa luta e eu estou fazendo 10 dias quando tomo 46. É muito surreal. É muito surreal. Mas depois do probiótico, do prebiótico, porque essa história me impressionou. O probiótico, o que acontece? A gente tem uma flora intestinal e, gente, essa flora intestinal, ela foi impactada, né? É que a gente não chama mais de flora intestinal, chama de microbioma, microbiota. Mas o microbioma, ele foi impactado desde que a gente estava na barriga da mãe. Então, ele foi sendo formado quando a gente era um feto, né? Um embrião, depois um feto, um nenê, e continuou sendo impactado. Dependendo do parto que a gente nasceu, o parto vaginal, ele povoa melhor o nosso microbioma, deixa o microbioma mais rico, que vai evitar as alergias, as rinites, as bronquites, as asmas da vida, alergia de pele e tal, dermatite. E também, quando a gente é amamentado, vem toda essa flora pra gente, e depois a nossa alimentação da vida, e também estilo de vida, né? Hoje a gente sabe que não é só o que a gente come, mas é muita coisa até envolvida. E aí, a gente tem algumas bactérias probióticas que moram no nosso intestino, e a gente tem que sempre ter mais bactérias boas do que ruins, vivendo no intestino, e uma variedade grande das boas. E aí, a gente vai tomando probiótico ao longo da vida, porque não é que você toma o probiótico e ele para e gruda lá dentro do seu intestino e mora lá. Muitos, eles são transitórios, eles passam e falam vamos, pessoal, vamos, sabe? Eles passam, dão uma força pras bactérias que já estão lá dentro, dão um bem equilibrado e passam, vão embora. Então, assim, já teve muita discussão se a gente tem que tomar probiótico a vida inteira ou toma por um tempo e para. Hoje, a minha opinião, tá? Assim, uma pessoa que tem uma vida que nem a gente tem, que nem eu falei, de correria, ou que não se alimenta tão bem, que sei lá, que nasceu de cesárea, ou que não foi amamentado, ou que toma antibiótico, eu já sou a favor da gente realmente tomar probiótico para a vida, mas entender qual é a sua necessidade, porque hoje a gente sabe que cada cepa, cada bichinho, pode ser melhor para alguma coisa. A gente tem, por exemplo, formulações psicobióticas, que são um mix de bactérias que vão trabalhar melhor ansiedade, depressão, pânico, toque, toda essa questão mental. Existem bactérias que são mais focadas na saúde da mulher, que vai ajudar nessa questão de cândida, de ciclo menstrual, de infecção urinária, então, para mulheres nessa fase de perimenopausa, é o melhor tipo de mix de bactérias que tem, mas tem, por exemplo, mix de bactérias que são para constipação, mix de bactérias que são para o intestino irritável, ou alguém que tem muita diarreia, intestino muito solto, então, sou a favor da gente usar probióticos sim, hoje a gente consegue manipular o probiótico especial para você e junto com essa manipulação, incluir alimentos probióticos no nosso dia a dia para deixar a flora mais rica cada vez mais, que aí são, iogurte de boa qualidade, que é o iogurte que é leite com fermento lácteo, que é o iogurte natural, iogurte branquinho, sem frutinha, adoçante, sei lá das quantas, é o iogurte natural básico e os alimentos fermentados, então a gente tem kefir, kombucha, tem o kimchi, que é um alimento coreano, tem o chucrute, que é um alimento alemão, uma comida alemã, eu olho muito a proteína C-reativa, o VHS, que é o... VHS também, ótimo. Tem uma sedimentação lá, esqueci o V, e tem o VHS, e eu olho às vezes também, se os dois estão altos, eu olho também a homocisteína e a... Ai, tem mais uma que me fugiu. É, a homocisteína, gente, também é um... virou também uma praga, né? Quem não tem homocisteína alta hoje, aumenta a gente. Eu vivo no tanto, contra. É, porque aumenta muito o ritmo cardíaco, né? Essas coisas... Ah, tem inflamado, qual a importância disso? Isso é toda a importância do mundo. As doenças cardíacas são por inflamação, endometriose, inflamação. Hoje em dia, a gente estudou tão profundo várias doenças que a gente vê que a base molecular ali, o iniciozinho, né? É a inflamação crônica subclínica. Sim. Então, se você resolve, por exemplo, talvez você não tenha mais a ponta do iceberg se você resolver a inflamação crônica subclínica, que é uma coisa meio que escondida, né? Ainda não é uma doença. E quem tá muito inflamado piora o eixo hormonal, não piora? Por exemplo, alguém que tem uma doença autoimune que os anticorpos estão super altos pode adiantar a perimenopausa, não é? Pode... O declínio hormonal vira antes do que viria. Perfeito. Eu super falo isso sobre como começa a nossa menopausa, o que acontece e fatores que fazem... Por que hoje em dia tá tão frequente menopausa precoce, né? As pessoas estão entrando na menopausa cada vez mais cedo. Por que será? Sim. Elas estão inflamadas e elas estão intoxicadas. Esse é o negócio. Por isso que eu falo de detox há muitos anos já. E detox... Tudo tem um preço. Essa pessoa vai e come mal a vida inteira, fast food o tempo inteiro. Acaba que uma hora essa cobrança vem, né? É. A gente... Marcador de inflamação antes era sobrepeso e obesidade, mas hoje tem tanta gente que tá magro, mas tá estragado por dentro. Então hoje... Não é só isso, né? O fato de a pessoa aparecer magra no consultório não quer dizer que ela não está inflamada. É. Ah, eu tô muito feliz dessa live ser a nossa live de encerramento dessa série de lives do Ressignifique porque estamos fechando com chave de ouro. Adoro conversar com você, Dani. Porque tem sempre umas ideias boas. Eu também adoro. Hoje fecha o carrinho, é isso? Hoje fecha o carrinho. Agora, meia-noite. Falta pouquíssimo. Pra fechar. Legal. Legal, vai ser mais. E por tudo, muito carinho e o fato também doente de chamada também porque você é ótima e super tinha que estar nesse curso. Tinha como ter outra pessoa. Eu fico feliz. Tinha mais uma coisa pra ficar aqui. Eu que ia trocar o trigo pelo milho para o pão e o bolo. Não, vamos trocar por outra coisa. Melhor. Ou, olha, hoje em dia tem fubá orgânico, tem milho orgânico, dá pra usar. Mas sabe que pra trocar o glúten é legal a gente variar as farinhas. Eu acho legal usar um pouco de farinha de aveia, farinha de amêndoa, farinha de arroz, um pouco de fécula de batata, farinha de mandioca. Eu acho que é bom variar um pouco, sabe? Não ficar sempre na mesma. Acho que vale variar. E tem muita opção sem glúten. Hoje em dia tem muita, né? Antigamente que era um negócio mais difícil, mas agora... É, hoje, assim, por exemplo, nenhum pão é igual pão francês, gente. Desculpa, sabe? Você não vai achar um pão sem glúten igual um pãozinho francês. Não adianta, não vou mentir. Mas existe muito substituto pra você ir. Vai lá, vai indo, vai indo, vai indo. Aí, quando explodir a vontade de comer um pão na chapa, você vai e come. Mas no dia a dia dá pra gente ir dando uma enganada, sabe? Hoje tem muita coisa que dá pra enganar. Tem coisa que eu come. pão, né? É, exato. Eu prefiro nem comer. Como o meu ovinho me frio, não sei o que, alguma coisa. Eu prefiro mil vezes. Em vez de comer o pão sem glúten, eu prefiro não comer. Eu já não como o pão pra tudo certo, sabe? Porque é difícil achar um pão sem glúten que vale a pena. E aí, quando eu como, gente, tem até uma felicidade que dura alguns minutos, né? Mas depois... Igual ontem, Dani. Ai, meu Deus do céu. Não sei se você viu a minha live que eu resolvi comemorar aqui com o pessoal ao vivo. Não vi, não vi. Eu só vi uma foto sua. Era um champanhe? Eu nunca bebo. Eu nunca bebo. Eu sou uma pessoa assim que... Mesmo quando eu ia, era jovem, super mais jovem, ia night da vida, eu ficava na Coca-Cola, tá? Ficava. Mas não era bebida. Aí, ontem resolvi falar, ah, quer saber? Eu vou comemorar. Aí eu peguei uma garrafinha de champanhe, uma garrafinha pequena, abri aqui uma live e fui comemorar com as pessoas que estavam me acompanhando. O quê, Dani? O que foi pra acordar hoje? Falei, gente, eu não tenho direito de me falar em paz. Sabe assim, destruiu, minha mãe, ó. Acho que é engraçado que quando você vem de um processo meio que você já vai se destruindo, acho que o corpo sente menos. É isso que eu ia falar. Sabe por que você sentiu tanto? Você tá limpa, você tá super, né? Você tá numa fase super legal. Então, você deu uma super limpada no seu organismo, então o corpo já sente, né? É isso, eu falo, eu falo, é a ferida. Quando a ferida abre, dói muito, você não pode nem encostar. Depois fica aquela casquinha, você fica cutucando, nem sente. É isso, quando você já tá estragado por dentro. Por isso que as pessoas falam, se eu cortar o glúten, quando eu comer de novo, eu vou ter me tornado intolerante. Eu falo, jamais. É que você tava tão machucado que você não sentia. Se você tirar por um tempo e for comer, pode ser que vai te dar alguma coisa, uma dor de barriga, um desconforto. Mas é porque você limpou. Antes você já tava destruído, entendeu? É, eu uso muito a, assim, uma coisa que me lembra isso é a história do sol. Por exemplo, você nunca pega o sol. Você vai lá e pega o sol, você fica vermelho que nem camarão ardido que tem até que madura de primeiro grau. Aquele negócio, é tipo eu, quando eu vou à praia, assim, depois eu fico sem conseguir nem encostar. Aquela pessoa que vai à praia todo dia, que se queima todo dia, ela pode estar assim, né? Que nem um carvão quando ela tem uma vida maravilhosa, ela não sente dor nenhuma. É, exato, é isso mesmo. Então, sai da praia, sai do sol. No dia que ela voltar a pegar sol depois de anos, ela vai ficar queimada que nem um camarão. É aquele negócio, essa dosagem de aos pouquinhos e te machucando, mas você vai ser queimada do mesmo jeito, mas não vai doer, você não vai perceber, enquanto aquela pessoa que dá aquela queimadura numa vezada só e fica toda estragada. Exatamente. É a história do mundo. Quando você voltar a comer, você vai passar mal, mas não é porque você se tornou assim, não, porque você talvez agora seja mais sensível, mas percebe. Percebe mais, com certeza. Sabe o que eu acho que a gente pode falar que é legal? Que eu separei aqui? Ficar um pouco da questão da osteopenia, porque o estrogênio é protetor dos ossos e ele cai muito na menopausa e aí vem a osteopenia e aí as pessoas ficam muito loucas pelo cálcio. Dani, pelo amor de Deus, eu não tomo mais leite, eu tirei da minha vida. Você vai falar isso? Ah, adoro. Então fala, vai. Fala pro pessoal, fica louco com os troços de cálcio. Fica todo mundo, vai, pelo amor de Deus, o cálcio, meu médico vai me dar cálcio pra eu tomar. Deus me livre, pelo amor de Deus. Você sem estrogênio toma cálcio, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Vai entupir todas as artérias. Eu fico apavorada. Toma muita dose de cálcio. É muito. Muito. Você tem esses comprimidores daquele tamanho, 600 miligramas, não sei o que. Consumando cálcio. Gente, cálcio, pra você ter uma deficiência de cálcio, você quase que tem que nascer de novo, né? Nos dias de hoje. Exatamente. O problema é a absorção e pra onde vai esse cálcio. Então, a gente precisa ter outros nutrientes pro cálcio fixar e absorver vitamina D, magnésio e vitamina K2. Então, sem esses três, você pode tomar o cálcio que você quiser, que ele vai em tudo pro lugar errado. Gente, não faz tudo e ouve de novo o que a Dani tá falando. Gente, eu falo isso sempre. Não é um problema de cálcio. Mas você não vai passar cálcio pra mim? eu falo não, não vou passar cálcio. Eu tô passando outras coisas. Exatamente. Então, fala de novo, Dani, porque isso é muito importante. Então, é isso. Quando a gente aparece uma oxopenia ou a gente fica com medo, né? Não tô comendo cálcio. Ai, o que vai acontecer? A gente precisa cuidar de outras coisas. O cálcio, a gente tem pela alimentação. Mesmo que você não come leite, o cálcio tá nos vegetais verdes escuros, no gergelim, no ovo tem também. Muita coisa tem um pouco de cálcio, sabe? O grande problema é você absorver esse cálcio e guiar ele pros ossos. Ele tem que ir pro lugar certo. Então, a gente precisa de alimentos ricos em magnésio. Muito mais se preocupar com o cálcio, a gente tem que se preocupar com o magnésio, tá? E aí, eu separei até aqui os alimentos pra vocês. Nozes, legumes, folhas verdes, verduras, e o melhor, gente, sabe o que tem magnésio? Chocolate. Chocolate tem magnésio. Chocolate amargo. Eu tô comendo só por causa do magnésio. Daqui a pouco, tu tá me falando isso. É, ela mandou. A Nutri falou. É o chocolate amargo, é o cacau, né? Na verdade, o que tem o magnésio é o cacau. Então, quanto mais cacau no chocolate, mais amargo o chocolate, mais magnésio você vai ter. Então, nozes, o cacau, o chocolate amargo, e os vegetais verdes escuros, os legumes, eles têm magnésio, e a gente precisa do magnésio pra muitas funções do corpo, muitas. Uma delas é absorver o cacaucio. Outra é a vitamina D, que a melhor fonte de vitamina D é o sol. Então, eu recomendo, sim, tomar uns 20 minutos de sol todo dia, sem protetor. Você pode, por exemplo, passar protetor no rosto, mas deixar o sol bater um pouco nos braços. Ou toma 20 minutos sem protetor, depois passa o protetor. A gente tem uma epidemia de falta de vitamina D nas pessoas por conta de tanto protetor. Tudo bem, a gente tem que proteger do câncer de pele, mas a gente também tem que absorver a vitamina D. Porque pela alimentação, ela é muito pouco absorvida, né? Tem na gema do ovo, tem nas gorduras dos peixes mais gordurosos, mas é muito difícil absorver a vitamina D do alimento. E a gente tem que suplementar. Eu vou ter a quantidade também, Dani, porque ficar esperando que o pessoal pare 20 minutos pra tomar sol, eu suplemento. Eu suplemento também, eu faço suplementação pros meus pacientes. Se você tomar meia hora de sol por dia, são 10 mil unidades de vitamina D, então dá pra dar uma suplementação mais alta, não precisa ser aquela 600, o i também, que é uma miséria, né? Dá pra dar uma suplementação um pouco mais alta do que a recomendação. E a vitamina K2, a vitamina K2, ela tem várias funções, mas uma das funções é guiar o cálcio pro osso. Quando você faz uma tomografia, depois dos seus 40 anos, você vai achar, ah, cisto no fígado, cisto no rim, cisto no seio, cisto cálcico. Esses cistos de cálcio são justamente esse cálcio que tinha aqui pro osso e não foi, foi pro lugar errado. Ou, por exemplo, nas artérias. Começa a dar as placas, né, ateromatosas, que são placas de cálcio com gordura. Cisto renal, não sei o que. Exato. Então, tudo isso é porque o cálcio não foi pra onde ele tinha que ir. E a vitamina K2? E põe a culpa na coitada da vitamina D. É, imagina. Tô tomando vitamina D. Tô comprando aquele tamanho de cálcio, não tome vitamina K e a culpa do cálculo é a vitamina D. Aí não vai tomar a vitamina D. Exatamente. A gente tem tudo que tem virado, sabe? As pessoas tomam a vida inteira quilo anticoncepcional na hora de fazer reposição, reposição da câncer. Mas não, a pílula de concepção tomou a vida inteira. Não, não tem problema nenhum, mas o hormônio que a pessoa tá te dando pra você ter qualidade de vida, aquele da câncer. Então, as coisas são tudo viradas, né? Vitamina D, o cálcio que tem que tomar, eu, sinceramente, não entendo onde isso vai parar, não. Estão pedindo que vocês falassem um pouco dos tipos de magnésio, mas acho que daqui a pouco não vai nem dar tempo. Faltam nove minutos. Tem que ter oração. Então, existem vários tipos de magnésio e porque o nosso corpo tem mais de 300 funções no nosso organismo que são dependentes de magnésio. Eu lembro quando eu fiz minha pós, minha primeira pós, que eu lembro na primeira aula, que o médico que tava dando a primeira aula falou assim, se vocês não souberem o que suplementar, pode suplementar magnésio que não tem erro. Magnésio pode suplementar. Porque a gente precisa muito do magnésio, né? E tudo bem, é difícil ter uma deficiência de magnésio porque ele tem bastante pela alimentação, mas a suplementação numa quantidade que vai superar o que você tá comendo ajuda pra muita coisa. Então, por exemplo, a gente tem citrato de magnésio, magnésio glicina, e cada magnésio funciona pra alguma coisa. Então, por exemplo, um dos tipos de magnésio é incrível pra dormir, pra induzir ao sono. Então, tem algumas suplementações que a gente dá à noite, na hora do jantar, umas nove da noite, que vai relaxar o magnésio. Ele tem uma função relaxante e você vai conseguir pegar no sono com mais facilidade. Enquanto que tem magnésio que ajuda pro intestino funcionar. Então, hoje a gente sabe que tem maneiras de equilibrar o intestino. É probiótico, é colágeno intestinal, é aloe vera, é caldo de osso, mas o magnésio, um dos tipos de magnésio ajuda muito no funcionamento do intestino, na motilidade, né? Na maneira como o intestino se movimenta. Então, assim, existem também, do mesmo jeito que existe um probiótico pra cada coisa, também existe um magnésio pra cada coisa. E, gente, fiquem tranquilas que no curso tem um módulo que a gente vai falar sobre suplementação e a gente vai comentar sobre os magnésios. Fiquem tranquilas. E aí, Dani, eu vou ter que encerrar. Tá bom. Tá acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui nessa live, agradecer a presença lá no curso. Gente, falta poucas horas pra encerrar o carrinho. Vocês não podem ficar fora dessa porque sabe-se lá, Deus, quando é que eu vou conseguir abrir isso de novo. Porque é um... Você sabe também, né, Dani? Nossa! Eu achava que era mais prático. Quando eu entrei nesse negócio, eu jurava que eu não imaginava que era uma coisa que retém tanto sua energia, né, em tudo. mas então é isso. Adorei conversar com você. A gente se vê lá no curso. Gente, um beijo grande pra todo mundo. Foi ótima a conversa. Adorei também. Foi ótimo. Gente, coloco o que a Dani falou em prática porque muda a vida de vocês. A gente deu tanta dica aqui preciosa, não foi, Dani? Muita, muita. Coisa que é o que a Bia falou. A gente não ouve por aí, né? Eu acho que não é em todo lugar que a gente escuta umas dicas legais dessa pra melhorar a alimentação. Eu também queria te agradecer por fazer parte desse curso. Tô super feliz. E eu falo igual a Bia. Gente, inscrevam-se porque é uma, assim, é um presente. É um presente. Dê pra você isso de presente porque você chegar na menopausa e passar pela perimenopausa de uma maneira legal, sem sintoma, equilibrada, com energia, com estilo de vida legal faz toda a diferença do que você chegar lá capenga, se arrastando com tudo errado, né? Eu acho que esse curso é... Tudo bem, pra quem já chegou desse jeito, ai, cheguei toda errada porque eu não tive essa informação antes, tudo bem, então faz o curso pra ficar bem, mas quem ainda não tá mal, aproveita pra usar como prevenção. Não só como, né? Não é pra te tirar só do buraco, é pra não deixar você cair no buraco. Exatamente. Tem muita vida pra viver, menopausa, praticamente a metade da vida ainda que a gente entra na menopausa. Exato. Eu quero ao menos viver até os meus 100 anos brincando. Bem, né? Bem, com cabeça funcionando, ativa, independente. É isso aí. Pra isso que a gente tá aí trabalhando. Isso mesmo. Então, beijo, Dani, tudo de bom pra você? Beijo. Boa noite. Ah, vamos fazer uma foto, gente. Tire o print da gente. Vamos fazer uma foto no meu coraçãozinho padrão. Isso aí. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Adorei conversar com vocês.